Fala galera da Máximo Cup, tudo beleza? Pessoal com a Zé Valada e estamos aí no Mais Summer Car aqui com os nossos amigos 4legs e Renamatari. Temos aí mecânico assistente e piloto de fuga. E no último vídeo eu fui parado pela polícia. Aí teve acidente, meu carro capotou. Isso eu já fora do carro, o carro capotou quando eu tava fora do carro. O maluco bateu com tudo e fui atropelado depois, saiu no jornal ainda. Puta que pariu. Nossa, tu não se fodeu de morrer ainda. Só deu merda. Vamos lá então, vamos entrar na rodovia de novo, vamos ver qual é que é desses policial aí, cara. Fiquei curioso agora. Acho que ele quer propina. Tu falou que andou a 40, Renan? Aham. E eles pararam? Pararam. Porra. Eu tava a 40, cara. Porque eu imaginei que tivesse alguma marcação de velocidade naquela placa que ele tem na mão ali. Vamos ver, vamos andar aqui. Não tem nada. Eles devem ficar no mesmo lugar, né? Sim. Isso aí não muda. O máximo que vai acontecer depois é se tu passar por eles do... Eles estarem circulando pela rua. Ah, eles andam também? Sim, depois que tu passa uma vez por eles, eles começam a circular pela rua. Carai. Só que aí eles não disparam. Ó, lá tá o policialzinho já mirando, né? Vamos passar bem devagarzinho. Só no teu bico. Só no teu bico. Vamos passar bem devagarzinho. Tô passando a 40, velho. Menos de 40. 38, acho. 37 por hora. Olha o filha da puta aí, ó. 38 é o que ele tá mirando em ti, velho. Tu pensa o que é errado? Ah, mas não. Ali é um 38. Já mirando em ti. Tô só esperando tu querer acelerar essa bosta do teu carro. E aí, eu paro antes ou depois, velho? O que tu acha? O cara da plaquinha amarela. Tá vermelho? Caralho. Mesmo o carro que me capotou bateu em mim de novo, cara. Mas não capotei. Eu não capotei, pelo menos. Olha, ele baixou a placa. Eu parei e ele baixou a placa. Sim, isso vai acontecer comigo, tá? Só que aí eu, tipo, fiquei com medo de ficar parado. Então eu acelerei devagarinho. Porra aí, o desgraçado fica olhando, velho. Fica. Eles viram a cabeça, né? Ah, ele tá dando uma multa. O cara tá dentro do carro? Mas por que a multa? É, ele tá dando uma multa. Então tu tem que descer do carro e pegar a multa com a mão, velho. Ele tá falando uma coisa, gente. Não, pega a multa com o pé. Ah, não. Ele quer me dar. Ele quer me dar um teste de álcool. Ah, que massa, velho. Ele tá olhando ali, ó. Quer me dar uma multa. Acho que deu, né? Fiz o teste. Acho que é isso aí, né? Vou mandar ele se fuder aí. Nossa, o dedão invasa. Oh, tá passando um carro com som alto. Nossa senhora, passou voando, velho. Esses policiais não vão atrás, né? Só não fica da puta, né? É que não, cara. Esses caras aí tão pagando. Tá, vamo embora. Tu conseguiu passar da polícia sem tomar multa? Sim, vamo ver. Vamo ver agora. Ele fez o teste de álcool comigo e... Já era, não falou nada. Caralho, eu achando que era velocidade, cara. Tudo, nada. Os caras só queriam que eu sobrasse um... De boa, cara. Vamo ver, vamo ver se eles vão vir atrás. Não, não, vieram. Porra, vai se cagar. Ele descobriu o que que era, cacete. Vamo embora. Eita porra, tem outra ali na outra rua, né? Com um radarzinho. Tem... Tem, mas é que aí é pro outro lado, no caso. É, mas ele ficou minando, hein? Pra quem vê na outra... Na outra faixa. Meu carro tá meio torto, cara. A câmera aqui, eu não sei o que que foi. Não é, é que tu... É que, tipo, tu parou no acostamento. E aí, quando tu entrou no modo de motorista, tu tava meio torto, já. Ah... Aí tu ficou torto. Tipo, só aperta enter e aperta enter de novo, que aí tu te... Só que não vai apertar enter enquanto tu estiver dirigindo em alta velocidade, cara. É, eu tô fazendo isso. Melhor deixar pra depois, deixa. Vai ficar torto mesmo. É... Deixa torto, não é garantido. E é onde que eu tenho que ir, né? Aqui, depois. Marcas de freio aqui. Passou da barreira... Passou da barreira e vai indo, vai indo reto. Quando tu tiver uma curva bem grandona... Tu vai ver à direita uma entrada, que tem uma placa que é a entrada da cidade. Nossa, o cara do som alto aqui bateu na... Eu só dei maluco na Finlândia. Eu só dei maluco aqui nessa porra, velho. Eu passei e só dei um barril... Eu só dei maluco na Finlândia. Caralho, os malucos é tudo doido aqui na Finlândia, velho. O cara mexendo a cabecinha lá dentro. Vira à direita aqui agora? Dois de enquanto... Tem uma plaquinha numa cidade, alguma coisa já? Tem uma plaquinha dizendo que tem uma entrada pra direita e dá pra seguir reto. Ah, é, seguir reto. Eu lembro dessa parada de ônibus aqui. Tu vai passar uma curva bem forte... Na verdade agora eu passei pela ruazinha por onde o Forelegs entra na rodovia. O Forelegs entra na direita. Ah, tá. Então é a próxima direita. Ah, lá, lá. Lá na frente da cidade, eu acho. E como é que eu vou saber quando tá ficando, tipo, noite, horário exato? Não tem relógio, né? Tem relógio dentro da tua casa só. Ah. Ah. Eu vou ligar o farol aqui, vai saber. Ó, outro cara com som alto. Antony! A Peoria in that 1969 turned around. Ó e cara tem guerra bem exatamente assim, velho. Dungdi, dúdugi, dúdugi. Só dá uns mano bróico. Os childbróico só. O dia que eu chegar nesse ponto aí do jogo, de conseguir botar um som no carro velho. Eu vou andar assim, então vai dum-dum-dum-dum-dum. É, próximo direito aqui, né? É. Aí tu chega na cidade, que aí tu já... já vai direto abastecer o carro. Pra não esquecer. Ah, cheguei na cidade. 60 km é o limite pela cidade, da cidade. Meu carro tá com uma geladeira, tô com medo tudo adentro. A galera tá vendo aí A cidade, cara Saudosos Vamos desligar aqui o carro Meijar meu sofá Meijar aqui, meijar minha TV Bom, não tem ladrão, né, cara Não tem ladrão na Finlândia, deve deixar o carro aberto Tá, deixa de boa Não tô achando qual é o parafuso Da caixa de marcha Abastecer, tá Tô tirando a tampa aqui É diesel, né É Acho que eu parei muito na frente Mas tudo bem, acho que chega Quando o carinha vai dormir Vamos ver se a 3 é 13 Ah, fiquei enchendo uma barrinha Caralho, eu gastei tudo aquilo ali já, velho, de gasolina Aham Não, o carro começa na metade Ah, tá E demora pra encher, até isso que os caras fizeram, velho Ficou bem realista, hein Sim, a dinâmica do jogo tá muito boa, cara Ficou muito legal, hein Aí, enchei o tanque Ah, não diz aqui, não mostra o marcador aqui É, mas aí seria demais Deixa eu botar a tampa Não, o tanque dentro do carro, quando tu liga a chave, mostra Ah lá, mostra, mas não no negócio de gasolina Achei que mudava ali Não Ah, é, você tem que pagar pela gasolina, tá Tem que entrar lá no mercado e clicar no caixa E se não paga, a polícia vem atrás Acho que sim, eu nunca experimentei, não E por que que a gente tem um selo 80 atrás do carro, velho? Você já viram esse selo aí? Isso é até que nem esse caminhão que tem, que é o limite de velocidade do veículo Ah, é Vamos entrar na loja, então a galera vai conhecer a loja aqui, cara O nome da loja é... Volte sempre Volte sempre O nome da loja é Volte sempre É engraçado que o vendeiro não cala a boca, velho, não para de falar Ah, e vai comprando, compra as coisas com moderação, aí, cara Se tu não tiver dinheiro, tu vai ter que sair do... Hello Xuxingar Enquanto você não sai da loja, o cara não para de falar Ele vai mijar nele pra fazer o que tu quiser, ele não vai fazer nada Tô xingando o cara É engraçado a risada dele Se você tiver problema com isso, você vai ter que ir pra outra loja Ah, você não pode Tô chegando nessa loja aí, cara Bem do lado da entrada da porta, ali na esquerda Tem uma correia pendurada na... Ah, é, você vai precisar disso aí pra montar o motor Ah, o fan belt? Ah, é isso Isso Tá, fan belt Ah, é legal que ele digita lá na caixa também, registradora Aham, ele vai digitando Ih, ali vai te mostrando Tá, o que que a gente vai precisar comprar? Mosquito spray? Eu vou pegar um, né? Porque é cheio de mosquito, cara Você vai precisar também de... Bastante comida Vai precisar de, se não me engano, três break clutch Eita porra, matei um mosquito na minha nuca Calma aí Três break cut? Clutch É alguma coisa assim, eu acho Fluid break? Aí você vai precisar de um negócio de óleo e um coolant Vai precisar de três da garrafinha amarela Isso Isso, peguei Vai precisar de um da garrafa grande que fica no chão E um de cima, né? E um de cima Tá, aí eu vou pegar comida aqui Pega comida e se tu quiser comprar cerveja, compra Se não dá pra tomar água, né? Na torneira Na torneira Pô, o cara só come salgadinho, cara? Não, mas tem um monte de coisa Tem no freezer ali, cara Aonde que tem? Do lado do cara ali no freezer Ah, aqui, legal, hein? Bem feito o jogo, hein, cara? Tem suco também, dá pra te comprar suco Pegar uma pizza, um macarrão, né? Deixa eu ver Eu acho que eu ouvi o barulho Do cara digitando Ah, tem até cat soup Roupa de gato Comprei uma cerveja Tá bom Uma breja Caralho, deu mil e pouco Deixa eu ver o que tem pra botar no motor Ah, velho, acho que eu terminei todas as peças do carro Tá, e ele já, ele já, como é que é, me cobra a gasolina? Cobra junto, já tá no valor ali Ah, por isso deu mil e pouco Mil e pouco, você é louco? Eu gostei dois Mas comprei, nunca precisava E o legal é que é uma sacola de compra mesmo, né? É Só não aperta a F nessa sacola sem deixar lá dentro do carro É, senão vai despedaçar tudo no chão Tá Tá É que eu tô botando aqui, ó Sacola de compra no carro Sabe que eu comprei a fan belt lá no negócio, mas ela, tipo Não, tá, não veio junto Como assim? Ah, ela tá separada, ela não veio na sacola, não Sério? É Então ela ficou lá Tem que levar coisa por coisa, cara Tem É, tá achando que o cara, tá achando que o cara ia sair dali de trás pra te levar as coisas no carro É, rapaz Não, ele podia deixar as coisas em cima da caixa de cerveja, né? E levar tudo de uma vez só Ah, rapaz É assim que se varia, era a vida real, né? O cara ia pegar caixa por caixa Puta que pariu Ainda vou voltar ali e vou xingar o cara Fia da puta Você é fia da puta Fia da puta, não presta em mim direito Fia das puta O que é Ralph Shaft? Então tá, fizemos as compras, né? Primeiras compras Deixa eu ver se eu consigo xingar o cara Não, não dá Será que eu... Ah, não, eu preciso pegar o galão de combustível E até o caça-nica ali, tu viu? Aham Ah, eu vi, depois eu devo gastar dinheiro aí, só que eu não aconselho O Ralph Shaft, fora aí, que você tem que botar, tipo, ele é um cabo que sai da roda e vai pra dentro do motor É, mas eu não tô conseguindo encaixar, véi Tem que desparafusar o parafuso do meio da roda Sério? Porra Aham Vou ter que tirar a ponta Ele é preso por aquele parafuso Um parafuso grandão Ah, é, eu acabei de vir aqui Valeu a dica Só falta isso pra eu terminar o carro, véi, na moral Solta ele, que aí ele encaixa E aí tu parafusa o grandão e parafusa na outra ponta Nem acredito que eu tô terminando de montar esse carro, já tem uma semana Ah, tá bem que eu tô vindo uma semana É, eu dei uma mijada no carro Meu Deus Caralho É, eu que não quero ser dono de loja na Finlândia Os caras vão mijar, não sei Ah, deixa a porta aberta aí, tá Eu tenho que ir mais a algum lugar aqui? Não, acho que não Se abastecer o carro Só voltar pra casa em segurança Voltar pra casa em segurança, então vai ser Em segurança, né Aí, depois é só parafusar, mano? É É só parafusar a roda Aham Ah, tá E tem os parafusos dentro, né, na outra ponta Ah, mentira Não Na parte de dentro E parafusando o motor É que eu tô com o motor tudo pronto já, não acredito Ah, velho, quando eu ligar esse carro vai ser muito foda Ah, vambora, vambora Opa Falta aí que vai ter que passar pela polícia de novo Não, mas eles não vão estar lá agora Uhum Eles vão estar parados lá, mas não vão te parar de novo Será, será, será Ah, tá ouvindo o barulho do carro de som Ah, o cara passando Saudades, Charlie Brown É o carro balada Balada caro E vambora, vambora Curtindo aí a viagem Tô preso dentro do motor Fudeu Eu e o carro se tornamos um Tô preso dentro dele Não, tem como sair? Não Ixi Que merda Ae, fudeu 80 para fusão O negócio Ah, não, consegui A gente tem rádio nessa vó aqui, né Tem, gira o scroll do mouse Só que tu tem que sintonizar o rádio Nossa, até isso O botão da esquerda tu aumenta o volume E o botão da direita tu vai... Mas só tem duas rádio Provavelmente quando você comprar o som boladão lá vai ter um Ae, fudeu Tá bem, aqui, né Porra, mano, a sintoniza essa porra Tá, vai, de grande 60 Aumentou o volume? Aumentei Ae Achou Tá tocando uma coisa ali Engraçado fica passando mais propaganda do que música Tem uma rádio que toca música E tem uma rádio que fica jogando mais um aqui Esse jogo dá pra perder muitas horas Que viagem E o cara falou no fundo E o cara falou no fundo Tô falando se não deu ideia Tô falando se tá bom Parem, me auxilia aquele, coloca o parafuso De pegar a chave pra poder parafusar Vem me auxiliar Vem me auxiliar Você está me auxiliar É tipo, é muito mais boa Sim, tchau Eita, passei rápido pelo radar da polícia. Não, mas é que eles já fizeram o teste contigo. Ele tá pedindo pra parar. Eles não vão te parar de novo. Ele tá pedindo pra parar de novo. Você morreu. Aham. Eu passei por ele, não deu nada. Já te digo aqui, Flex, tô com ela na mão. Beleza. É a... Nove. Nove? Vale. Nove. Nove, dez, nove. É, ele quer fazer o teste de bafômetro de novo. Caralho. É que parei. Eu tô de novo. Não, bebi. Nossa, o dedo é bem. É um, o céu. Eu tenho cerveja, né? Nossa, o dedo é bem, será? Nossa, não vai dar nada. Será? Não, eu acho que o jogo não tem, tipo... Não dá nada, Fih, Tô. Vou chegar ali no vidro dos outros ali e fazer isso, Tô. Só não deixa o carro no meio da rua aí, que daqui a pouco vem o... É engraçado o sol tocando, né, velho? Aham. Não, e às vezes tu vem na rodovia andando e vem... Aí tu começa a ouvir um atrás, tipo... Aí começa a aumentar o som, daqui a pouco ele passa por ti a milhão. Até isso, os caras pensaram... E que rádio de merda essa aqui. É pra depressão essa rádio aí. Imagina, você vai fazendo o caminho tudo, escutando isso aí. A rádio aí é a rádio pra te ouvir quando tu tá... Depressivo. Terminei de montar o carro. Polícia, vambora. F*** da polícia! Fez o teste novo? E aí eu tinha que fazer. Pai, eu vou ter que fazer uma missão de trabalho daqui a pouco, porque eu tô com 900 filhos assim. Tô com 1.089 e eu vou ter que ir lá na cidade. Pô, o jogo parece que tá dia quando eu tô fora do carro e dentro do carro parece que tá noite. É a sujeira do para-brisos. Duvida. Dá pra limpar? Ó, lá veio tudo, 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 tudo. Ah, eu não tenho certeza não. Pô, cara, passa vazado, né velho? Passa voando, maluco, velho. Eu acho que não dá pra lavar, não. Também acho que não. É, agora depois passando esses caras da polícia, é a esquerda, né? Isso. Vamos lá, curtindo o sonzinho da Finlândia, hein? Sonzinho da Finlândia. Finlão Sound. Musiquinha bem brega. Aí, entrei na estrangeira aí. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue voltar. Ação e salva, depois dessas compras. É, chegando em casa, cara, agora aí tu começa o processo de montar o carro. Que é... Pior parte. É o objetivo do jogo. Que é o objetivo. Que é o objetivo. Eu acabei de ir até a menor aqui. É, na verdade. Ligou, cara, funcionou. Falta buscar gasolina. O galão de gasolina que a gente tem na garagem tá vazio. Tem que ir lá na cidade. Poxa, a cidade já tinha levado essa bosta lá. Eu não sabia. Por que é que esse desgraçado foi morado tão longe da cidade? Que é um puta madre, né? Laconxi tá dentro do madre. Parece que é assim, cara. Vamos lá, tamo chegando, hein. Bem, tem um detalhe. Eu não coloquei o escapamento do carro. Será que ele vai ligar? Ligar, diga-se. Talvez fazer um zoeirão, né? Não sei como que vai funcionar. Vai... Deportar. Ah, mano, meu carro é só o cano, tá ligado? Quase fiz um acidente aqui, cara. Quase que eu saí da pista com tudo. Nossa, cuidado. Caramba, é difícil, hein. Controlar a bomba que a galera vê, hein. Que é foda pra cacete essa porra. Tem que ficar passando marcha. Essa estradinha do capeta aqui da casa dele é foda. Se for ver a parte mais demora é essa parte aqui da estrada que vai pra casa dele. Né? É, estradinha de areia, né? Né? É ruim que o carro fica toda hora querendo cair fora, velho. Ah, eu faço isso aí a 80km, velho. Acostumei. Peraí, gente, só um pouquinho caiu o varal da roupa aqui. Beleza. Eu escutei. Ah, caraca. Agora que eu tô achando um monte de parafuso aqui. Na hora que você levanta o carro que você vê um monte de parafuso que você não apertou. É, o bloco já tá na parte fidada. Eu? É. Agora é só eu apertar os parafusos e encher o galão. Ah, eu acho que eu cheguei na casa, hein. Aê, rapaz. Cheguei vivo. Já cheguei o telefone tocando. Como é que desliga esse rádio, a Flávia, sabe? É só girar o scroll para o contrário. Ah, tá, pronto. Vamos atender o teléfono. O que eu acho que vai ser? É, isso que é o mesmo trabalho da última vez. Firewood. Ai... É, o mesmo trabalho da última vez. Firewood. Ai, meu Deus. É, o mesmo trabalho da última vez. Firewood. É, o mesmo trabalho da última vez. Firewood. Ai... Ah, essa eu nunca fiz, cara. É chato, tá? O trapo tu é lento pra caralho. Não sei como é que faz. Esse aí o Fardag vai ter que te ajudar se for fazer. Tá, deixa eu tirar as compras. Vou fazer isso, vai ter que fazer um vídeo só disso. Cara, vou te dar uma dica, velho. A sacola, deixa ela dentro da van. É, não tira. E aperta a F com ela dentro da van. Porque senão, filho, tu vai ficar catando coisa no chão até amanhã. Sério? É, é que tipo, quando tu aperta a F, tu abre a sacola. E quando tu abre a sacola, voa tudo. Voa mesmo. Vamos ver. Nossa senhora, que porra é essa? Nossa, tem que levar coisa por coisa, aí é foda, hein. Eu abro a sacola dentro da geladeira, aí eu só fecho depois. Cara, eu, tipo, as comidas pode deixar dentro da van mesmo, não precisa botar nada na geladeira. Eu deixo lá. Passa se tu quiser, tipo, levar pra lá. Vou fazer a organizadinha. Dá pra tomar água na torneira também. É. Ah, é, depois tem que mostrar ao pessoal aí como é que toma banho. Você toma banho na sauna. É, tem muita coisa, tem muita coisa pra mostrar. Mostra uma coisa em vídeo que é pra deixar a pessoa curiosa. O pessoal já não jogou também, né? O pessoal que já jogou, se deixar a dica aí, fala também. Tá, tô botando suco na geladeira. Suco não mata sede, o suco mata a fome. Ah, é? É, vai entender. Nossa, tipo de coisa. Eu fui seco no suquinho pra matar a sede, chega lá e nada. Porra, cadê a chave essa que abre a porra da tampa do óleo aqui, caramba. Chave? Não precisa ser chave, é no scroll mesmo. Não, não, não é a tampa, é o parafuso do óleo. Ah, e o parafuso aqui. Ah, tá. E como é que... Come? É, aperta F. Ah, é só apertar F. Olha pra comida e aperta F, no caso. E pra beber, tipo, na cozinha ali, aperta uma vez pra se abaixar, né? E abre a torneira. Tomei uma cerveja? Só cuidado pra não ficar muito tempo na frente da torneira, porque... Senão você vai ter uma vontade de mijar do caré. A barrinha da urina, vai. Que uma loucura. Porra, cara, vai. Montei o motor pra um lugar errado. Eu soltei todos os bravos. Ok, tudo certinho. O que que não que eu saia? Eu queria conhecer alguém da Finlândia pra perguntar se é assim mesmo que eles vivem. Tá, isso é uma sátira, bô. E aí, quando ele vai na cidade, a polícia vai e aparece, manda ele soltar o bafômetro. Ah, e tu vai ver, tipo, é bem uma historiezinha de aqueles filmes americanos que tem também, né? É. Os carinha querendo montar o carro. O carro todo desmontado no fundo da garagem. É bem Tokyo Drift. As peças do carro eu vou deixar tudo na vani. Só os alimentos que eu tô trazendo aqui pra dentro. Isso é tudo organizado. É organizado. E gasta a luz? A gente paga a conta de luz? Acho que não. Acho que não, até agora eu não paguei, não. Eu não tive nenhuma despesa, a não ser o que eu gastei no supermercado, né? Tudo bonitinho, tudo organizadinho, rapaz. Até orgulho. Queria eu que eu fizesse isso na minha casa. É, queria eu organizar assim. Imagina, eu saia... E eu que saia andando mijando pela casa, imagina. E pra salvar alguém, galera, é vindo no banheiro, né? No vaso. No vaso, cara. E tu salva e já sai do jogo automático. Dá aquela mijada, a gente já pode finalizar o vídeo daí. É isso aí, galera. Acho que paramos lá na polícia. Fomos fizer umas compras, voltamos, organizamos. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique no gostei, favorite. Deixa nos comentários e esse cara não para de mijar. Puta que faria. Ah, e no finalzinho tem que apertar de novo o P porque vai saindo só os pinguinhos. É, só as gotinhas. Clique no gostei, amor, e de grande abraço e um abraço no vídeo. Falou. 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 Falou.